São Paulo, as chuvas amenizaram a situação, mas no Distrito Federal a seca persiste. A capital do país amanheceu hoje coberta por fumaça e a Polícia Federal abriu inquérito para apurar o incêndio no Parque Nacional de Brasília. 700 hectares de terra foram queimados. O incêndio de grandes proporções que começou ontem no Parque Nacional de Brasília, conhecido também como Parque da Água Mineral, cobriu a capital federal de fumaça na manhã desta segunda-feira. Em uma altura de mais ou menos seis metros de chamas e a comunidade começou a se mobilizar. Começamos a pegar baldes com água e começamos a tentar controlar o fogo para não avançar mais ainda para as residências. E o que a gente vê é essa tristeza que ficou agora. Acredito que muitos animais foram atingidos. Moradores da Asa Norte relataram problemas para dormir na madrugada e dificuldade para respirar. As aulas foram suspensas hoje, principalmente na Asa Norte. Equipes dos bombeiros e do ICMBio atuam para combater as chamas. Pelo menos um brigadista se feriu. Os trabalhos também contam com o Instituto Brasília Ambiental, além de viaturas, aeronaves e drones. Ontem, o presidente Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram o Parque Nacional de Brasília. O chefe do ICMBio, Mauro Pires, afirmou que o fogo apresenta indícios de ser criminoso. Segundo ele, o incêndio começou próximo à Granja do Torto, uma das residências do presidente da República, e rapidamente se alastrou para dentro do parque por causa do clima quente e seco. O local é uma unidade de conservação importante para a proteção dos rios que abastecem a região. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas deste incêndio. Agentes estiveram hoje no parque levantando imagens e informações que possam ajudar nas investigações. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou a abertura de crédito extraordinário para combater os incêndios e queimadas no país. Nessa modalidade, a liberação de recursos não está limitada pelo arcabouço fiscal. Na decisão, o ministro fala em medidas sem cômputos para tetos ou metas fiscais. Até o fim do ano, exclusivamente para fazer frente à grave pandemia de incêndios e secas na Amazônia e no Pantanal. Dino argumentou que a crise climática provocada pelas queimadas, que já atingem 60% do território nacional, é semelhante à tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul meses atrás. Segundo o monitor do fogo da plataforma MapBiomas, após meses de seca, boa parte do Brasil entrou em chamas em agosto. A intensificação nas últimas semanas pressiona serviços básicos, como o fornecimento de energia e água. Nesta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia disse que a pasta, muito provavelmente, deve propor à Casa Civil o retorno do horário de verão no país, sem mencionar data. Alexandre Silveira declarou também que não há tempo para decretar no curto prazo e, se ocorrer, será com um amplo planejamento. Segundo ele, o retorno olha para duas frentes. A necessidade de segurança energética para aliviar a demanda no horário de pico e o impacto positivo, segundo a pasta, em áreas como comércio e turismo. Amanhã, o ministro tem reunião extraordinária com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para retomar a discussão sobre as medidas que vão fazer frente à seca e o impacto nos reservatórios.